Pessoal, o Paulo Guedes, num almoço com empresários, disse que Moro, se ganhar a eleição, fecharia o Congresso. O que está por trás disso? Será que ele falou isso mesmo? Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por Ministério da Verdade, Peter Faz Bico no Natal, Mariana Feliz Aniversário, Peter Vai Descer a Chaminé dia 24 de Sunguinha, Marcola Libertário, Moro Ancap, Super Bigode versus Peter Noel no Ancap Suverso, servidor público do Ancapistão. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, isso aqui é a notícia do Antagonista, que o Guedes teria dito que se o Moro vencer vai fechar o Congresso. Não, não foi bem isso que ele disse, não. E o que ele falou faz muito sentido, né? Num almoço para empresários, o Guedes teria dito, se vocês acham que a gente vive um período de guerra fria entre governo e Congresso, Aguardem, se Moro vencer a eleição vai ser uma guerra nuclear, ou eles botam o Moro para fora ou o Moro fecha o Congresso. E realmente é o que acontece, né? Lembra que eu falei há um tempo atrás, quando houve justamente, um pouco antes até da saída do Moro, eu falei num vídeo aqui no canal, que certamente o Bolsonaro ia ter que optar entre o Paulo Guedes e o Moro, ou seja, ou ele caminhava para o centro, fazia acordo com o Congresso e aprovava as reformas, ou ele ia ficar refém do Congresso. O Congresso iria tirar todo o poder do presidente, ia tirar dinheiro dele, todo o orçamento era o que estava acontecendo naquela época. E, de fato, Bolsonaro optou pelo Guedes. Ficou claro dias depois que o Moro pediu demissão e coisa e tal, e o próprio direcionamento do governo caminhou para o centro, né? E Bolsonaro fez isso porque ele não tinha alternativa. E a mesma coisa vai acontecer com qualquer pessoa que entre no governo. Se você acha que Moro vai chegar lá e vai conseguir fazer tudo o que ele quer, sem se preocupar, sem se comprometer com ninguém no Congresso, você tem um problema, porque é o que acontece agora com o Bolsonaro. Ele começou o mandato dele com muito poder, com muita força, coisa e tal, não conseguiu aprovar nada. Por quê? Porque o Congresso se recusa, segura. E o fato é, no Brasil, a gente tem esse tipo de sistema que, justo ou injusto, é o que está aí. É inegável que Bolsonaro, depois que fez essa caminhada para o centro, conseguiu andar com muito mais coisa do que antes disso. Por mais que ele estivesse puro ideologicamente, tivesse uma vontade mais pura e coisa e tal, não tem jeito, você não consegue fazer nada. E quando o Moro entrar nessa situação, ele vai ter uma situação muito pior. Por quê? Porque como ele é um cara mais purista nesse aspecto, como ele é muito mal visto por muitos deputados e senadores, justamente porque foram perseguidos pelo Moro, certamente você vai ter um enfrentamento muito maior aí. É o que disse o Guedes, ou o Moro fecha o Congresso, ou o Moro vai ser expulso pelo Congresso. Porque, lembra, é o que eu falo para vocês, o processo de impeachment, o pessoal fala, ah, não, é um processo jurídico, político, tem que ter uma causa, tem que ter um crime de responsabilidade? Meu amigo, o crime de responsabilidade é uma coisa fluida para caramba, é altamente subjetivo, dá para puxar qualquer coisa. No final das contas, o que faz diferença é o Congresso. Então, é um negócio puramente político. Se o presidente for indesejado demais pelo Congresso, ele vai cair. É isso que acontece sempre, né? E, bom, de fato, eu não sei nem se o pessoal precisa se preocupar com isso, porque, como você vê, a última pesquisa aqui, eu não confio nessas pesquisas, tá? Como eu sempre digo, eu acho que isso daí não quer dizer nada, mas mesmo esse pessoal que acredita em pesquisa tem um problema, porque, olha só, o Moro estacionou. Lembra que o pessoal estava falando, o pessoal do Antagonista, estava falando que Moro vai ultrapassar Bolsonaro em fevereiro, não sei o que é lá, Moro está explodindo nas pesquisas e coisa e tal, e não. Ele até teve um aumento, como eu falei para vocês que teve, porque teve muita gente falando dele, a filiação dele ao partido, um monte de coisa lá. Então, teve muita gente embarcando nessa história. Ele teve um aumento disso daí, mas estacionou, ficou parado, e é isso que tem de acontecer. Como eu já falei, não tem como fugir. Vai ser alguém da esquerda, que eu acho que não vai ser o Lula, versus o Bolsonaro. Isso vão ser as opções para a corrida em 2022. Vamos ver o que caminha nisso daí. E, enfim, as pesquisas mostram que ele está dizendo consolidado aqui, quer dizer estacionado. Ele parou ali, não sobe nem desce. E isso realmente é a tendência de acontecer até lá. Pode ser que Dória suba um pouquinho, tire um pouco de voto dele, suba mais um pouco. Não vai mudar muita coisa no essencial. E é o que eu falei para vocês. Não só no Congresso o Moro tem uma vida difícil, mas também na política, no encontro com o povão. Ele não tem chance. Pois bem, para piorar a situação, não é só o Congresso que vai gerar problema com o Moro, se Moro eventualmente for eleito. Hoje em dia, Bolsonaro praticamente não consegue governar em função do STF. As únicas coisas relevantes que Bolsonaro consegue fazer é justamente conseguir substituir os membros do STF de vez em quando. Moro também vai ter esse problema. Tem um monte de gente lá no STF que não gosta muito dele, não. E gente que ainda vai ficar por um bom tempo como o Gilmar Mendes. Eu acho que o Gilmar Mendes não sai ainda nesse próximo mandato, sai no seguinte. Então, não espere moleza para esse tipo de coisa. Essa é a grande crítica que deve ser feita a esses candidatos que são, digamos, puristas. Que falam, não, eu não sei o que lá, não vou mexer com política, não sei o que. No final das contas, não tem jeito, meu amigo. Se você não mexer com política, você não faz nada. Lá em Brasília, funciona assim. Isso, inclusive, é um problema para o Lula. O Lula é o pessoal que acha que Lula chegaria lá e conseguiria fazer um monte de coisa também. Eu tenho minhas dúvidas se ele conseguiria. No final das contas, está mais arriscado ele sofrer impeachment também do que ele conseguir fazer muita coisa lá no Congresso. É lógico, tudo vai depender do grau de renovação do Congresso e do Senado. Todo mundo espera que entrem senadores e deputados melhores e coisa e tal. Mas, na prática, meu amigo, não é assim que funciona a democracia. É aquele negócio. Não tem boas alternativas para entrar nesses lugares. Infelizmente, acaba entrando o pessoal de sempre mesmo. Ou, pelo menos, uma grande quantidade deles. É uma história que vai se repetir indefinidamente. Esse negócio de achar que governo tem salvação é um erro. O negócio é apostar em candidatos que têm maior chance de diminuir o tamanho do Estado. Ou, pelo menos, de evitar que o Estado cresça muito. É isso. É o máximo que a gente pode querer em termos de presidente. Nós libertários, evidentemente, que não acreditamos que o Estado resolva alguma coisa. Se você acha que o Estado... Não, temos que acabar com a corrupção, porque a corrupção prejudica o Estado. A gente quer que o Estado funcione, não sei o que lá. Bom, é um direito seu acreditar isso, mas você não é libertário nesse caso. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.